O nióbio e o tântalo são metais estratégicos para o Brasil, uma vez que o país possui a maior reserva e produção de nióbio do mundo e a segunda maior de tântalo. Um dos principais usos do nióbio é ser utilizado como componentes em aço, melhorando sua ductibilidade e soldabilidade. As ligas de nióbio são utilizadas em setores como construção civil, automotivo, aeroespacial, petrolífero. Já as principais características do tântalo são a alta condutividade e resistência térmica. Tais características fazem do metal um dos principais componentes de capacitores, presentes em diversos produtos eletroeletrônicos. Ao minério de nióbio e tântalo, chamado columbita tantalita, pode estar associado o minério de estanho, chamado casterita, e, portanto, resíduos da mineração de estanho podem conter esses metais, se tornando fontes secundárias para sua recuperação. Estudos de recuperação de nióbio e tântalo dos resíduos da mineração de estanho são realizados no Lorex, visando sempre o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e com menor impacto ambiental. Dentre os principais materiais estudados no Lorex estão a escora de redução do estanho e o resíduo da flotação da casterita, nos quais são desenvolvidos rotas piro- e hidrometalúrgicas não fluoradas para concentrar nióbio e tântalo e, assim, recuperar o que seria descartado. Legenda por Sônia Ruberti